Aquecendo os pés, entrando no balanço para esquentar todo o corpo, o estilo e o coração. Pronto, você já está dançando no Laborative, o estúdio de dança urbana que já conquistou as ruas da cidade e os palcos. Vocês estão vendo aí o Laborative em ação, no 32º Encontro Sesc de Dança, com um espetáculo atemporal. Sete bailarinos, né? O Fran Berriel, o Claudio Lamblet, o Estefão Aroca, a Rapa Schoenck, o Bruno Berli, e eu e a Thalita Felizado. É essa equipe que tem viajado aí com uma peça atemporal, um espetáculo que estreou na Mostra Regional de Artes Cênicas do Sesc no ano passado. E tem sido um grande prazer poder espalhar um pouco dessa cultura, espetáculos de danças urbanas na cidade. Participar das aulas no Espaço da Rua Almirante Barroso 30, no centro de Nova Friburgo, é uma experiência única. Hip-Hop, charme, vogue, lá você encontra todos os estilos. Nessa aula aqui, o professor convidado é nada mais, nada menos do que André Feijão, da Companhia Urbana de Dança do Rio. Quando a gente sempre fala de cultura, a gente tem uma coisa nessa... Infelizmente, a gente sempre fala cultura é um espaço que não é muito bem cuidado dentro da nossa região. E a coisa vai ficando cada vez mais agressiva conforme você vai entrando, saindo das metrópoles. Então, a experiência de vida vai dizendo que, caramba... E só que você vai no florescer das coisas, você vai achando pessoas que acreditam na arte, que fazem movimentar aquele local. E aqui, o Laborativo é um machado. A gente tem essa experiência com eles. Antes do Laborativo, conheci o Douglas, conheci a Fran, conheci a galera de tempo, conheci a galera, o Claudio. A gente já conhecia antes e eles ainda estavam numa coisa de resistência, dançando nas praças, dançando nas ruas, se encontrando, tendo que fazer um coordenado para poder ir para o Rio de Janeiro, viver a coisa. E conforme foi passando o tempo, eu fui vendo o quanto eles amadureceram a ideia do Cristinho, o quanto eles tornaram o desejo maior que a necessidade e formaram esse espaço. Então, vir aqui é contemplar a coletividade na sua forma, na sua materialidade. É lindo de ver o quanto eles construíram juntos. O Laborativo aqui, como um espaço físico, do jeito que vocês estão vendo, a gente está aqui há dois anos, mas aqui antes já aconteciam aulas de dança de salão. Antes das aulas de dança de salão também, o nosso projeto funcionava de uma forma online durante a pandemia, que foi onde a gente começou a alcançar o público da cidade de Nova Friburgo. Mas o trabalho que a gente vem desenvolvendo da cultura hip-hop, de fomento da cultura hip-hop, já duram aí mais de 20 anos. Eu comecei bem pequenininho, junto com a minha irmã também e alguns outros amigos. Começamos estudando em casa, vendo vídeo e tudo mais. E aos poucos foram chegando outras pessoas também. E com o tempo a gente viu a necessidade de criar um lugar, de a gente ter um lugar próprio para que a gente pudesse fomentar essa cultura hip-hop, que vai além só da dança. Tem também o grafite, tem o elemento DJ, tem os MCs. E a gente precisava, sempre sentia a necessidade de ter um lugar próprio para que a gente pudesse fomentar a cultura. E aí as oportunidades da vida também foram coincidindo. Eu estava morando no Rio de Janeiro antes de vir para cá, em 2020. E em 2020 veio realmente esse início desse sonho chamado Laborativo, que é um pouco dessa transição, dessa transformação ao longo dos anos, desse fomento cultural que a gente vem fazendo. que sempre começou nas ruas, a gente sempre ensaiou nas ruas, nas praças e tudo mais. E hoje, graças a Deus, a gente tem aí o nosso próprio espaço para fomentar essa cultura. Então, funciona desde 2020, né? É, aqui, aqui estamos desde 2020. O Laborativo funciona desde 2019, né? Mas a gente começou em outro lugar, depois a gente passou para a forma online. E aí, hoje, agora a gente tem o nosso próprio espaço e a gente tem fomentado um pouco essa cultura aqui na cidade. E me diz uma coisa, você falou que hoje vocês misturam tudo, hip hop, funk, todos os passos, né? Como é que é essa mistura hoje? Como funciona aqui? Vocês têm aulas separadas disso? Isso, temos. Aqui, cada aula tem o seu próprio professor e cada professor traz uma modalidade diferente. A gente tem incluído também as danças de salão, né? Algumas como bachata, forró, a gente tem incluído o tango também, algumas outras danças de salão aqui. A gente tem um profissional também muito bom que trabalha com as danças de salão. E a gente acha também que tem um pouco tudo a ver, né? Aqui é um ambiente urbano, no coração da cidade, no centro da cidade, né? E essas expressões artísticas, sejam o charme, o funk, o hip hop e as danças de salão, elas sempre aconteceram, né? Em locais urbanos, né? Sempre, a gente sempre foi cotidiano, principalmente das gerações ali, falando da década de 70. O povo sempre dançava ali uma dança de salão, um forró e era sempre na rua que aconteciam, né? Essas coisas. Então, a gente tenta trazer todas as danças urbanas, né? Que acontecem nos centros urbanos pra cá. Então, aqui você vai ter aulas individuais, tanto de forró, de funk, de hip hop e todas as aulas aqui, elas acontecem de maneira introdutória, né? Porque a gente entende também, né? Sobre o fomento dessas culturas na cidade. Então, todas as aulas são pras pessoas que querem aprender, que desejam começar. Ninguém aqui tá, né? A gente ainda não tem, não trabalha muito com essa questão de profissionalização, né? A gente trabalha mais só na área do hip hop, mas os outros estilos a gente ainda trabalha bastante focado no público introdutório. Então, pras pessoas que gostam de dançar, de algum desses estilos que eu falei, se você gosta de dançar, é que é o seu lugar. Tchau, tchau. 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 Aqui, numa coreografia coletiva, cada um encontra seu próprio lugar. E esse foi o caso de Fran Berriel, uma das organizadoras e das fundadoras do Laborative. Cara, na minha vida, assim, tomou um lugar de protagonismo muito grande, né? Porque, mais nova, né? Eu fazia uma outra coisa da vida, né? Profissionalmente, trabalhava com outra coisa. E a partir do momento que eu escolhi dançar, escolhi seguir essa carreira profissional, o Laborative já chegou junto com isso, né? E aí foi dedicação 100% a construir o projeto, a fazer esse projeto evoluir, crescer, a me dedicar a dançar também, passar essa informação, né? Essa dança pras pessoas que frequentam o espaço, que as pessoas querem aprender. Enfim, então tomou um lugar de proporção muito grande na minha vida, assim. E eu levo hoje como um propósito de vida, né? Não só na parte pessoal, profissional, assim, mas um propósito de vida, né? Pra poder passar um pouco dessa cultura pras pessoas, assim, é bem legal. E quais são os projetos agora, pra vocês agora? O que que tá apitando de trabalho, de projeto? A ideia, né? A gente tá num momento bem interessante na cidade, assim, que a gente tá alcançando alguns lugares que antes a gente não tinha tanto acesso, né? Hoje a gente consegue trabalhar com dança em Friburgo, né? Fazer trabalhos fora daqui do Laborative, a gente consegue fazer trabalhos em festa, a gente também tá trabalhando com o espetáculo de uma companhia profissional que saiu daqui de dentro, né? Que faz parte aqui do Laborative. Então, os projetos são alcançar cada vez mais, né? Esses lugares na cidade, abrir oportunidade pra que outras pessoas também possam vir a trabalhar com isso, começar a trabalhar, começar a movimentar e fazer com que essa cultura chegue cada vez mais pra outras pessoas que ainda não conhecem, ainda não vivenciaram. E também poder fazer isso um pouco fora da cidade, né? Levar um pouco do que a gente faz aqui também pra outros lugares, pra outras cidades, né? Aqui fora daqui vocês têm alguma coisa projetada, alguma coisa marcada? Ainda não, né? No ano passado a gente fez uma movimentação com a companhia profissional de levar o nosso espetáculo profissional pra outras cidades, né? A gente foi pra Petrópolis, Terezópolis. A gente tem o intuito também ainda de levar pra outras cidades do Rio e também pra fora do Rio. A gente tá nessa movimentação, assim, de poder expandir isso aqui um pouco. A gente sempre sai da cidade, né? Pra poder estudar, pra poder participar de outros eventos. Mas a gente ainda tá fazendo essa movimentação pra conseguir levar mais pessoas, né? Pra fora da cidade. A partir de que idade a pessoa pode entrar aqui? Então, a partir dos seis anos, seis, sete anos, a gente já tem a turma aqui, né? Que é uma turma pra crianças. Então a gente começa a partir dessa idade. E aí, até quando quiser dançar. Calças cargo de boletom amplas, camisas largas, boné, tudo para libertar os movimentos. E o estilo, Fran? Como é que você compõe aí o seu visual? Então, né? Dentro do hip-hop a gente tem uma moda, né? Que fica ligada com isso aí também, né? Dentro do hip-hop não existe só a dança, né? Existem outras vertentes também. Assim como o rap, o grafite, o DJ, a gente também tem a parte da moda, né? Que foi uma criação lá de trás, né? Dos primórdios do hip-hop. Quando o hip-hop iniciou, que a gente teve já uma construção em relação ao estilo que é usado, né? As pessoas naquela época, quando começaram a praticar o hip-hop, elas usavam roupas dos pais, né? Ou roupas que ganhavam de outras pessoas, né? Essas pessoas da periferia que viviam ali. Elas usavam roupas de outras pessoas. E aí acabavam, às vezes, usando uma roupa que era mais larga do que elas estavam habituadas. Então, a gente teve essa construção, né? Da moda dentro do hip-hop que veio de uma história lá de trás, né? Da forma que as pessoas viviam lá em Nova York, né? Da forma que as pessoas já se vestiam. E isso foi, né? Sendo propagado, né? De geração em geração. E hoje a gente tem a moda, né? Dentro do hip-hop que é streetwear, né? Que é essa roupa, às vezes, um pouquinho mais larga. Umas calças largas, duas vezes largas. Que pra dançar também é legal. É, eu gosto muito de dançar com esse estilo de roupa por conta da movimentação. Eu me sinto mais leve pra dançar. São roupas leves, confortáveis. E, enfim, isso aí faz parte da construção do hip-hop também, né? Que tá ligado pra moda. Essa sua camiseta é da Bau, né? É da Bau. É, a Bau é uma boa, né? De streetwear. É, é uma loja legal, assim, que vende bastante da streetwear. A gente tem umas lojas aqui em Friburgo também, que trabalham com esse estilo de roupa, né? Com essas peças, assim... Quais são as lojas aqui que trabalham? A gente tem algumas lojas aqui em Friburgo. A gente tem a Mint, a gente tem a loja Mint, a gente tem a Restilo, a gente tem a loja do Badino também. São lojas que a gente consegue achar, né? Esse... É uma cultura, né, do hip-hop que existe muito aqui em Friburgo, né? Então, na verdade, é uma cultura que tá sendo construída na cidade, né? A gente já faz isso aqui há muito tempo, né? O Douglas, né, que falou aí com vocês, já promove essa cultura há muito tempo. Tem outras pessoas que vieram também antes dele e é uma cultura que vem crescendo aos poucos, né? Não só o hip-hop enquanto dança, mas o hip-hop também enquanto rap, né? A galera do rap também faz uma movimentação bem interessante na cidade. O pessoal do grafite também, a gente tem alguns grafiteiros, né, que fazem toda essa movimentação. Os DJs também, né, que fazem parte dessa cultura. Então, a gente tem algumas representações da cidade desses diferentes segmentos, né? Dessas diferentes vertentes do hip-hop. E, enfim, a gente vai se juntando, vai trocando um pouco também pra que a gente consiga expandir ainda mais essa cultura. Botas de salto alto com calça-cargo, Stephanie Santos arrasa. Meu nome é Stephanie, eu tenho 19 anos, eu danço aqui no Laborative. Em tempo de dança, eu tenho mais ou menos uns 7 anos por aí. Aqui no estúdio são umas três já. Mais fora, que também tem um tempinho. Aí, né, acabou de acontecer a orinha do Bruno, que foi um femestyle, né? Uma jogada assim pra algo mais sexizinho, um hip-hopzinho mais feminino e tal. E essa aqui foi uma roupinha da O, né, um pop. Uma calça mais larga, uma botinha de salto pra ficar na live. Algo bem mais femezinho, pra não perder o hip-hop, né, mas... Tchau! 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 Tchau!